Música Foi no Você na TV que se estreou. Ainda, Cristina Ferreira fazia dupla com Manuel Luiz Golchan. Porém, assim que a apresentadora da Malveira se mudou para a estação de Passos de Arcos, Zé Lopes também a acompanhou. Hoje, não poupa nos elogios ao seu amor. O repórter recorreu às redes sociais para agradecer a oportunidade de trabalho à estrela da SIC. Zé, como é carinhosamente chamado, começou por relembrar o primeiro dia que conheceu Cristina, onde confessou que a segurança que transmitia o intimidou. No entanto, admite que estaria longe de imaginar o que ela viria a fazer por ele. A Cristina já era a minha maior referência em televisão, mas eu estava longe de imaginar o que ela viria a fazer por mim. Uma mulher de convicções, uma mulher que trabalha a televisão de verdade, esforçada, trabalhadora e, acima de tudo, altruísta. No mundo de egos, a Cristina é a primeira a dar palco aos outros para brilharem. Acredita nas pessoas, dá oportunidades, disse. Na altura, no outro bairro, não estivemos muito tempo juntos, mas entendi logo que a empatia foi imediata. Os olhos dela diziam-me que podia confiar. Ela trouxe-me com ela para este programa da Cristina, que é o grande projeto da sua vida. Sinto o peso da responsabilidade todos os dias, tento superar-me e dar o meu melhor no trabalho. Afinal de contas, essa é a única forma que encontro para lhe agradecer por tudo. Continua. Atualmente, garante que são bem mais que colegas de trabalho e agradece tudo o que tem feito por si. Somos felizes juntos. E isso é tão bom. A gratidão é, para mim, o mais importante dos sentimentos. Obrigado por tudo, meu amor. Gosto genuinamente de ti. Uma amizade que se tornou muito forte, como também evidenciou Cristina Ferreira numa foto partilhada dos dois na sua página de Instagram. O Zé, de caracol, morango, assador de bifanas, recepcionista, de bem com a vida. O Zé diz várias vezes que é muito feliz. Eu sou feliz com ele. Escreveu. E aí